É preciso ter calma, não dar corpo pela alma E é preciso ter calma, não dar corpo pela alma É preciso ter calma Vês o passado doido ferido, e agora tudo o que é querido Foi a última vida perdida, por dentro de trás da sida Mentira, roubada, pesada, uma seringa tocada E o prazer que agora é nada Perdoa-me se não sei o que fazer, mas sei o que deve doer E dá-me o teu olhar, eu dou-te o meu amor E o beijo urgente, premente, e esperança que não dorme conforme E de então eu estar aqui, amanhece lá, para já O som da guitarra que me agarra, me pede, me solta E a ti dá-te a volta ao sorriso, tem calma Porque é preciso ter calma, não dar corpo pela alma E é preciso ter calma, não dar corpo pela alma E é preciso ter calma, não dar corpo pela alma É preciso ter calma Juízo, não tenho medo, não temo, só temo de pensar Mas não penso, intenso que faço viajar com a voz Lembro novembro passado, quantos dias eram cultos E as noites de faro, rasgado, cantado, sentido E no Deus que criámos, aprendemos a viver de cor, meu amor E agora, agora, tudo fica por fazer Quero-te dizer mais uma vez que te amo Talvez te quero, te espero, te espero por ti E que isso, só por si, me chega para viver Mesmo quando só houver silêncio Imenso e dor e pior, meu amor A lembrança que descansa nos olhos teus, nos meus Adeus Porque é preciso ter calma Não dar corpo pela alma Não dar corpo pela alma Obrigado.